Parabéns pra você, é sua data querida, muita felicidade, muito tanto devida. Parabéns pra você, é sua data querida, muita felicidade, muito tanto devida. É, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, há, sim, o salvinam, salvinam, salvinam. Vai, com ninguém, com ninguém. Com ninguém, com ninguém. Quem é Cauê? Cadê ele aqui? A gente vai cortar o saco dele Vai agora, todo mundo sexy lady Só acendeu? Apaga? Faz um pedido O seu irmão fica o mais rico do mundo, vai O seu irmão fica milionário, te dá tudo o que você quiser Já tá bom Meu irmão, três pedaços Quarta seis pedaços O primeiro é meu, né? Lógico Tem que ser seis pedaços O que você está escondendo? A Bianca! 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 Reta, reta, reta A Bianca! 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 E aí Vai logo, Sábio! Tá só mãe, Sábio! Tá só mãe, Sábio! É o que te mandou! Pra mim, irmão! Olha, tem que ter que dar! Dá o primeiro logo, vai! Vai, tudo faz! A primeira pessoa que eu fiz na minha frente! É a sua mãe, vai! É a sua mãe, vai! Ah não, vai! Vai! E aí E aí E aí E aí E aí E aí